Olá meu amigo e minha amiga que acompanha as reflexões a cada dia e que tem sido um promotor de esperança compartilhando com seus amigos e familiares também. Para nós tem sido um grande prazer passar esses minutos diários com você. Hoje dia 4 de julho o título da meditação nos traz uma certeza. Vamos ler juntos? Seremos apresentados ao pai. Me acompanhe na leitura do texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 3 verso 5 e diz o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. A expressão o vencedor indica haver alguma coisa para cada um de nós vencermos. O vencedor deve ser vestido com os vestidos brancos da justiça de Cristo e está escrito seu a seu respeito e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Que privilégio ser vencedor e ter nosso nome apresentado diante do pai pelo próprio salvador. Que preciosa afirmação há nessa promessa. Que maior incentivo nos poderia ser apresentado para nos tornar filhos e filhas de Deus? Quem se revestirá de toda a armadura? Quem se alistará sobre a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel? A todo filho de Deus tentado em luta pode vir divina iluminação, de modo que ele não precise cair na batalha contra os poderes das trevas, mas seja vencedor em todo o combate. As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, mas fiéis filhos de Deus. Seus nomes são retidos no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos. Resistiram aos ardis do enganador, não foram demovidos de sua lealdade pelos rugidos do dragão. Acham-se agora eternamente seguros dos ardis do tentador. E os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. Um turbante limpo lhes é colocado sobre a cabeça. Serão como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás insistia em suas acusações e procurava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Esses são os que se acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro, tendo escrito na fronte O Nome do Pai. Esse texto foi escrito por Ellen White e publicado em dezembro de 1956. Que mensagem de esperança! Ao longo deste dia, mantém essa verdade em sua mente. Você é perdoado, aceito e honrado por Deus. Deus abençoe você. Até a próxima! O Nome do Pai